De onde vem esse amor tão intenso? Não sei E por que vem me invadindo por dentro? Não sei Só sei que agora encontrei meu grande amor Foi sonho Hoje é real Nosso castelo de amor é de verdade É sim O que era sonho hoje é realidade É sim Foi muita sorte encontrar você pra mim Quero ficar com você por toda a minha vida Quero te cuidar, ser o corpo seguro Seu melhor amigo, sua estrela guia Quero acariciar teu corpo com a luz da lua Na brisa do mar, regar a tua pele Te amar na areia até o amanhecer Depois do amor adormecer Nostro castelo de amor é de verdade É sim É sim Nostro castelo de amor é de verdade Amor é de verdade É sim É sim O que era sonho hoje é realidade É sim Foi muita sorte Foi muita sorte encontrar você pra mim Quero ficar com você Quero ficar com você por toda a minha vida Quero te cuidar Quero te cuidar, ser o corpo seguro Seu melhor amigo, sua estrela guia Quero acariciar Quero acariciar teu corpo com a luz da lua Na brisa do mar, regar a tua pele Te amar na areia até o amanhecer Quero acariciar teu corpo com a luz da lua Na brisa do mar, regar a tua pele Te amar na areia até o amanhecer Depois do amor adormecer Eu amo você Com a luz da lua Mas trouxe as Alder Antes do amor adormecer Eu amo você Unhave faces Obrigado.